E hoje nós vamos falar de Full House. Aqui no Brasil, 3 é demais! É uma série de televisão, de comédia, criada por Jeff Franklin, que foi ao ar de 22 de setembro de 87 até 23 de maio de 95. Teve um total de 192 episódios distribuídos em oito temporadas. Aqui, ótimo, deixa eu sentar ela aqui. Isso, garota, muito bom, hein? Vocês vão cozinhar a Michelle? Vamos trocar a fralda dela. E onde é que vocês vão assar o peru? No Brasil, a série foi exibida pela TV Globo, no programa TV Colosso e pelo SBT. Imagine um pai sozinho tendo que cuidar de três garotinhas que são infernais. Ele é doidinho. TJ, Stephanie e Michelle. Surpresa! E o que elas vão aprontar é de deixar qualquer um muito louco. Eu tô vendo seu umbego. Também foi exibida pela Warner Channel. A história começa triste, com a morte de Pan, a esposa de Dany Sainer. Mas aí, ele recruta o roqueiro Jesse, o irmão mais novo de Pan, e o melhor amigo, Joy, que trabalha como comediante, pra ajudar ele a cuidar de suas três filhas, DJ, Stephanie e Michelle, em sua casa, em São Francisco. Jesse, e se ela precisar trocar a fralda? Ah, vê aí. Vai! Nós temos uma vencedora. E agora? Joseph, você coloca no lugar dela. O que gostaria que fosse feito? Eu nunca troquei uma fralda. Nem eu. Pelo menos você já tocou numa. Tudo bem, olha só. Eu vou te mostrar como se faz. Vem cá, criança. Você acredita nesse cara? Seja sincera, hein? Ah, eu pego lá do sul. Entendi. Tá bom. E esse ano foi lançado na Netflix um spin-off com 13 episódios, mostrando como essa família vive nos dias de hoje, após 29 anos. A história conta com praticamente todo o elenco original, menos as gêmeas Mary-Kate e Ashley. E esse foi o nosso especial sobre Full House ou 3 é demais.